Ter uma gestão de qualidade é indispensável para o sucesso de qualquer empresa. E é aí que entram os trabalhos da América Gestão. Na área empresarial, há mais de 30 anos, Antônio Castilho fez de sua experiência de mercado sua profissão, prestando consultoria para empresas. Eu trabalhava em uma indústria e o dono dessa indústria, ele tinha amigos que queriam abrir outras indústrias do segmento de calçados. E como eu trabalhava nesse setor, ele tinha bastante conhecimento, ele me indicava para que eu pudesse ajudar esses amigos. E começaram a me convidar para poder, então, montar layout, montar fábrica de calçada. Após a minha saída da Calçados Clean, eu continuei com esse trabalho e aí, então, eu posso dizer que realmente começou a minha empresa de consultoria. Atendimento que vai da gestão geral, passando por todos os setores de uma empresa, até processos pontuais, como auditoria financeira, estão entre os serviços prestados pela América Gestão. Em seis meses, no máximo um ano, a gente consegue reverter esse quadro dessa empresa e posicionar ela de uma forma que ela seja saudável para cumprir os seus compromissos e também em relação ao mercado. O casal coloca a mão na massa. Para entender o processo de cada negócio e preparar a estratégia correta, eles participam efetivamente do dia a dia da empresa do contratante. Nossa consultoria não faz o trabalho e vai embora. O cálculo não fica somente com a consultoria. A expertise é transmitida para os funcionários da empresa. Então, o nosso trabalho tem dia para começar, tem dia para terminar. Ensinamos a empresa a fazer o trabalho e ela dá continuidade. A abrangência de atendimento tem foco no estado de São Paulo, mas pode se estender a todo o território nacional. Pelo nosso tipo de atividade e a necessidade que existe, geralmente, na empresa de planejamento, isso se aplica independente do segmento. Uma empresa muito bem organizada no seu dia a dia, ela facilita muito para a gente o trabalho no momento de fazer as apurações e fechamento. Antes, a gente não tinha noção exatamente de qual era o custo de cada produto da empresa. Eles vieram com essa consultoria e trouxeram todo o processo produtivo da empresa por setor, quanto custava cada item. Todo esse empenho que vem de anos trouxe novas ideias. Para ajudar seus clientes, a empresa está desenvolvendo um aplicativo. Na área de custo de informação de preço e venda, na área de planejamento, também na área de fluxo de caixa, para que a empresa consiga, de uma forma simples e ágil, você vai conseguir, com certeza, utilizar essas ferramentas e ter um bom resultado. Castilho deixa ainda uma dica para quem quer ter sucesso em seus negócios. Claro, dificuldades virão. Todos têm algum tipo de dificuldade para enfrentar durante o negócio. Mas eles virão de uma forma que você vai poder administrar, você vai poder trabalhar eles para que isso não seja um problema para a sua empresa e para o seu negócio. Tchau, tchau. Tchau.